A recepção que a torcida do Palmeiras ofereceu para a equipe não impressionou os gaúchos. Nem mesmo a pressão dos primeiros minutos fez do Palmeiras o time arrasador dos bons tempos do Campeonato Paulista. A cabeçada de Célio Silva, que Dida salvou em cima da linha, foi a primeira revelação da força do Inter. A segunda veio em forma de gol. Elson aproveitou a bobeira de Mazinho e fez Inter 1 a 0. O Palmeiras dos bons e maus tempos se revelou neste lance, em que Cuca cai na disputa com Célio Silva e o juiz Léo Feldman marca a pênalti. Zinho cobrou e Fernandes defendeu, começando aí o pesadelo do Palmeiras. Num rápido contra-ataque, Gerson recebeu de Marquinhos e chutou colocado no canto. Inter 2 a 0. A partir daí, o desespero do Palmeiras aumentou. A bola cabeçada por César Sampaio, que não entrou. E o terceiro gol do Inter nesta grande jogada de Daniel, que César salvou. A vitória no Parque Antártica dá ao Inter a tranquilidade de perder até por 1 a 0 em Porto Alegre e garantir a classificação para as finais da Copa do Brasil. Fernandes foi seguro durante toda a partida e não permitiu que o Palmeiras chegasse ao gol. Mais uma vez, o velho gato foi o herói colorado. Música 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 Música